Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Retifica Projeto e hoje estou aqui... Por que esse motor não está preso no cavalete, Jairo? Porque ele é meio treta de prender no cavalete, mas... Então estou aqui numa nota 6... 6 cilindros? Uma nota 6 cilindros 2.8 de um Passat VR6 nota 10 E o cara está deixando o carro zero de novo Pois é Já está meio pré-aprovado esse motor Pré-aprovado, já tem peças dele tudo aqui Então com certeza vai ter vídeo de montagem de motor no canal Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, antes de mais nada Eu já vou te pedir, porque um monte de gente não está inscrita no nosso canal Então clica aqui, um monte de gente também não dá um like para nós também E um monte de gente também não clica no sininho Faça isso aí, por favor Tá? E roda a vinheta Bom, lembrando que temos vídeo todas as terças, quintas e sábados às 19 horas Eu, Jairinho e algum motor na tela com você E nós vamos fazer uma desmontagem topal desse motor Que aparentemente ele funcionava bem Porém o cliente está numa reforma tão grande que ele conseguiu O que é um motor para quem já está melado Vamos falar desse termo, né? E a treta toda é a seguinte Para fixar o chifre do motor aqui O chifre é aquela peça que fica aqui na ponta desse cavalete aqui, ó galera Aquela que prende o motor Para fixar aqui ela é meia chata Porque, ó Tem essa carcaça da bomba d'água Tem a grimalheira do volante E tem essa outra parte aqui, ó Então ela é bem criteriosa Então eu vou começar a desmontar esse motor Numa time-lapse Com ele aqui em cima da bancada assim, ó Tirando, vendo se eu consigo colocar o chifre ou não E aí vocês vão ver o trabalho que dá Para fazer esse teste todo Mas... Inclusive temos um paletinho quebrado Temos um detalhe aqui, ó Alguém já tirou esse motor e colocou ele daí um dia, ó Vocês estão vendo? Alguma coisa aconteceu aqui, ó Mas está completinho O cliente mandou assim A gente normalmente não recebe desta forma A gente gosta de receber sem nenhum acessório Tá? Nenhum Zero acessório Mas o cliente é de longe Não está mais no Brasil Ele deixou o motor aqui a semana passada E hoje é uma segunda-feira Ele já não está mais no Brasil Já estou conversando com ele via WhatsApp Mas... Como é que eu vou falar para o cara que veio de longe? Amigão, leva os acessórios embora Pelo contrário Ele trouxe mais ainda Entendeu? Limpa tudo Eu quero isso tudo lavadinho Limpinho Nos trims De peça de motor Eu acho que o que ele não trouxe até agora Foi nem virabrequim Nem bloco Nem biela, né Jair? Nem cabeçote E nem cabeçote Porque o resto Porque o resto é praticamente tudo novo No estilo daquele V8 que a gente montou Que também só aproveitou o bloco Casco de cabeçote e tighter, né? Exatamente Como eu mostrei que já tem no canal Então eu acredito que essa vai ser uma desmontagem relativamente rápida A gente vai ficar mostrando A não ser que encontre alguma coisa um pouco diferente Sim Mas de repente eu vou tentar juntar esse vídeo com a parte de usinagem Certo E aí a gente vai mostrando pra vocês tudo que ele foi comprando Porque as peças já estão todas aqui Então tudo que der pra já ir mostrando eu já vou mostrando pra vocês Certo Então agora eu vou deixar vocês aí de castigo E eu vou bolar a forma aqui de colocar o chifre nesse motor aqui Pra poder pender ele no cavalete e soltar os parafusos Que quando tá muito apertado o que ajuda é que a bancada tem o peso dela Mais as peças das peças Então você coloca o torquímetro aqui Vai botar força Ninguém precisa segurar o motor e o motor não se move Vocês entenderam? A vantagem de ter o cavalete Vem aqui, rapidão, vem cá Chega comigo aqui Olha que maravilha Você pegar o motor pra montar e o bloco tá montado aqui Isso aqui é o chifre E o motor tá completamente preso Então o que você quiser fazer aqui Se eu quiser pular em cima do motor e sentar em cima do motor O motor tá fixado, não se mexe Quando você for apertar ninguém precisa segurar nada pra você Isso é maravilhoso Aí ó, que maravilha Sabe a parte engraçada, rapaz? Não A parte engraçada é que a gente não gravou nada desse motor E a galera vai ver esse motor primeiro que aquele Ah é? É Sério? É porque aqui já tá tudo pronto, só montar Ah tá Ainda tem que esperar usinar Ah tá Mas eu vou dar ó O que vocês perderam se você não é inscrito de canal Olha, dá uma olhada aqui ó Que maravilha Tudo prontinho Tudo arrumadinho pra fazer a montagem Rogério, por que tem que ter uma lista dessa aqui, filho? Por que você cria um negócio desse? Eu preciso ter um registro de tudo que tá acontecendo aí no motor E se o cara quiser saber mais sobre isso? Ah, ele vai ter que entrar aqui na descrição do nosso curso Projeto Pan Inclusive essa nossa planilha aí Ela fica disponível como material de apoio do curso Tá, mas lá você aprende bastante coisa Não vai esquecer Projeto Pan Precisão, ajuste e montagem É isso aí Bora pro castigo aqui, senão o dia não acaba Tchau Bom pessoal, o barulho vai incomodar vocês um pouquinho Porque eu não posso brecar nem o grundidor Nem o torno que tá lá, tá Então esse barulho que vocês estão ouvindo é deles Ah, já começou um É, seguinte A gente já colocou o motor aqui no ponto Só pra confirmar aqui ó O ponto pra nós é essa chapa aí Que um dia nós fizemos ela Talvez até mandar um recado pro dono aí Se ele conseguir uma ferramenta dessa aqui zerada Filé aí Originalzaça Eu fico muito agradecido por ter uma ferramenta dessa Porque essa aqui quem fez foi eu, tá Não tá assinado aqui, mas Se eu tivesse só a caneta eu assinaria Qual é o ponto desse motor? Manda bala Primeiro cilindro aqui ó Ponto morto superior Não tiramos a vela Mas mesmo que eu não tire a vela Aquela chapa só encaixaria desta forma Tá Seria interessante se eu tirar aqui pra mim conferir Mas quando eu desmontar o pistão vai estar em ponto morto superior Então eu não vou rodar mais ele, certo? E aqui atrás pessoal Aqui atrás você não enxerga nada Tudo que você enxerga aqui é o que você tá vendo aí ó Ah, mas não tem ponto aí Jairão Cara, aqui não me recorde não Tem Jairão Até onde eu lembro não Não tem ponto É porque ó O pistão vai estar em ponto morto superior Então eu viro a brequinha que manda ele ficar parado lá Certo? O cabeçote tá travado Isso aqui é louco Até onde eu me recorde isso aqui é tudo louco É, não tem distribuidor, não tem nada Exatamente Então é tudo louco Quer dizer, louco Quando a gente fala louco É porque não tem ponto Qualquer lugar que ele parar Vai dar certo Ele é só uma engrenagem de transmissão de rotação Mais nada Então essa aqui ó Essa engrenagem do vira-brequinha Ela é a engrenagem do vira-brequinha Então existe um ponto que o vira-brequinha deve permanecer Qual é o ponto? Utilizamos o pistão primeiro que vem do ponto morto superior Aqui no cabeçote a gente trava com a ferramenta Então ali no meio Só que faz A única função dessa chapa aqui Dessa engrenagem aqui Ela toca um eixo auxiliar Que ele teoricamente Toca bomba de óleo Iria no distribuidor que não existe Mesmo porque as poucas versões de vira-requinha As versões de vira-requinha que tem distribuidor Se não me engano elas vão no cabeçote Não vão aqui tá E ele toca em um eixo que desce pra bomba de óleo Pra girar a bomba de óleo Tá aqui ó A principal função dele também É o que acontece O vira-brequinha Ele tem que dar duas voltas Pra dar uma volta de comando de válvula Então a polia do comando de válvula Tem que girar metade do que a que gira Então ele também faz a função de fazer essa multiplicação Porque senão a gente precisaria de polias muito maiores aqui Então eles pra compactar o motor Coloca duas polias pequenas E faz aqui a diferença de tamanho nos dentes Nesse caso aqui é a mesma medida Da do vira-requinha Porém quem tá diminuindo é essa garotinha aqui ó Essa garotinha tá diminuindo tudo E aqui viria o tensionador aqui né Aparentemente tá bem limpinho o cabeçote Porém o bloco tá bem carbonizado É bem claro que essa cabeçote já tenha saído aí Né Ó Bem, bem, bem carbonizado Mas isso aí Você vai prender agora lá no suporte Agora eu vou fazer a fixação Vou pegar esse Dá pra você soltar todo esse sincronismo aí Dá, dá pra vir arrancar de todo fora já né Mas depois eu vou prender isso aqui pronto É isso aí Então, vamos meter a chave aí Tchau 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 Alguém pode me explicar Ou colocar aí nos comentários Por que que esse vira-brequinha Não tá na mesma tonalidade do resto do motor Pois é galera Vou colocar até um flashzinho de leve aí ó Dá uma olhada aí ó Alguém consegue me explicar o que tá acontecendo? Pois é Bem esquisito né A impressão Eu teria o primeiro pensamento Que alguém jogou algum tipo de fluido aí dentro Pra limpar, pra lavar Sei lá E como o vira-brequinha ele tá em rotação A biela também tá em rotação Então toda hora se choca com o óleo Se choca com o produto Ou seja, tá toda hora batendo ali né E aí limpou Tá, tô imaginando Vai Vamos viajar agora na maionese Você fez aquela vitamina de fruta no seu liquidificador Aí você precisa lavar Você joga uma água lá dentro e impulsa Lá perto do botão de pulsar A hélice de corte vai ficar limpinha Mas o copo nem sempre O copo às vezes você tem que lavar Tô imaginando a mesma coisa aqui tá E quer ver o mais bonito de tudo? Olha lá dentro lá ó Aonde o óleo vai ser jogado Olha lá ó Pra onde o óleo deveria correr Conseguiu? Bem sujo Será que é melhor ir pro celular? Não dá pra ver bem Eu vou tentar ir pro celular pessoal Vamos ver Quero câmera Aqui Agora esse cara aqui Flash 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 Aqui é só Aqui não é onde eu jogo o óleo pai Aqui é onde fica a haste da Ah é a haste Ah tá É tá certo É aqui né ó É aqui tá Aqui tá mais ou menos Tá bem então Então o óleo passa por velocidade aqui dentro Ali tá bem feio ó Onde fica a haste lá Dá uma olhada Olha a sujeira disso aí galera Bom Vamos terminar de desmontar Vamos terminar de desmontar Teve um parafuso que vocês viram batendo aqui agora Teve vários aqui ó Com a cabeça espanada Mas esse aqui Eu achei que ele nem ia sair Ele tava nesse pontinho aqui ó Olha o trabalhinho Que deu a cabecinha dele como ficou Mas saiu Mas se eu conheço o dono Vai vir um jogo de parafuso zero Seu de menos É isso aí Todos que tinha espanada Exatamente Isso aqui a gente compra aqui pertinho É que lá se bobear Ele compra na concessionária né Joga pra cá e pronto Às vezes paga mais caro do que É Exatamente Mas esse tipo de parafuso A gente costuma já comprar aqui Mesmo que o dono Não tome providência Nós vamos tomar Não seria montado Com parafuso aqui lá Em forma alguma E aí você fala assim Ah mas você vai colocar só um Não se eu tiver que trocar um ou dois aqui Eu troco todos Que é pra ficar todos no mesmo esquema Todos iguais O cara usar a mesma chave Jamais ter que colocar duas chaves aqui pra soltar Tá Então agora nós vamos soltar as vielas Soltar os bancais Essa polia aqui que vai dar um belo De um trabalhinho Existe uma chave pra ela aqui ó E eu não tenho essa chave Ó é um sextavado gigante aqui ó E depois vem uma outra Igual Honda É então Mas eu vou calçar daqui Eu só tô mostrando só É que no lugar Se o cara tiver que soltar no lugar É meio chato né É aquela história né Exatamente Esse esforço Você sempre tá forçando tudo ali né Ah mas Mas não tô forçando mais Do que se tiver de primeira marcha A acelerar e der na embreagem Eu tô forçando bem menos É Bora lá Vamos continuar Volta pro time lapse aí Iamos colocar Vocês de castigo Mas Enquanto o Jairinho programava todo Meu amigo musculoso Viu o ultra super Vem cá Chega aí Parabéns boy Quantos anos de autofilismo Um pouquinho hein Pra aguentar isso aí Um pouquinho Tem que ter treino hein Galera o cabra é macho O cara quebrou o cabo de força Olha aí ó É ó Vamos marcar aqui ó Vamos colocar aqui ó É marca ruim Cadê ó Vê aí ó É marca ruim não né Ó Tá aí ó Não isso não é ruim não Não é ruim não Chorou Não aguentou Foi até onde dava E plau Soquetinho O soquetinho eu acho que ele é meio boqueta hein O soquetinho aguentou Mas ele aguentou O soquetinho aguentou né É pois é Bom Vamos lá Vamos comprar um outro cabinho de força Ou então catar um bagulho mais forte Aí mais bravo Porque aquela polia lá Vé Vai dar defeito hein Vai dar trabalho Vê de cabeça pra nós aí Não tá Eu vou ali descolar agora um soquet de 27 O chave de 3,4 Um daqueles torquímetros velho quebrado Que a gente tem Um cano daquele tamanho não soltou Você acha que o torquímetro Eu acho que o torquímetro não solta não O que precisaria aqui mesmo é apoio Braço Alguém apertou essa polia aqui galera Com cola Sei lá com o que Aqui ó Ó Tá aí o tamanho do ferro que o rapaz usou aí ó Ó Tava com dois Pequenininho né Pequenininho Não soltou Tá agora É catar um soquete mais forte Um cano mais forte Porque a força que tem que ser aplicada aqui É muito mais do que a gente imaginava Bom galera Terminamos de desmontar o motor Vocês podem achar loucura da minha cabeça Mas eu comecei por volta de umas nove Parei ao meio dia Para o almoço Voltei uma e meia mais ou menos E agora vai dar cinco horas Aliás já deu cinco horas da tarde Tomei um pau Não Tive um bocado Porque eu tive que parar A polia dianteira tomou muito mais tempo do que deveria A polia dianteira na verdade eu fiz um corre Eu fui até o meu amigo Chico Oscar Que trabalha com motores a diesel Peguei dele lá um soquete 27 Reforçado para aquele cano de 3 quartos Aí foi uma mão com açúcar Pau Soltou Acabou Tivemos também um pouquinho de problema com alguns parafusinhos Esse aqui vem para me tirar o pescador daqui Dá uma olhada Alguém montou ele com cola Com uma cola E aí Tudo que se estraga na cabeça dele Foi para tirar ele daí Graças a Deus O dono do carro já mandou outra bomba de óleo E esses parafusinhos a gente faz o corre aqui depois Para controlar esses parafusinhos em M6 Exatamente Aí temos também um cabeçote de Fire O que aconteceu? O que aconteceu aqui dele? O cabeçote aqui do motor? Não Não é do motor? Não Não é do motor É bom Além disso aí Tivemos aí alguns detalhes aí Que nem o cabeçote A gente achou que estava tudo normal Maravilha Polia deu trabalho A junta também do cabeçote É uma junta ainda de De Original né É de fibra né De fibra Mas ela não tem cara de que está há 20 anos aqui não Não Ela não está há 20 anos aqui Essa junta foi trocada Você não viu aqui? Não Tem a marca dela aqui A marca dela é outra Mas não sei o original não Não é né Lógico que não O original vem escrito Volkswagen Ah é mesmo Alguém trocou Alguém já trocou essa junta Esse cabeçote já foi feito Então tá O cabeçotão está aí Só que galera Eu acho Muito estranho O seguinte Olha as bronzinas De Biela Lindas 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 E maravilhosas Certo? Chegou a tirar uma vaga medida Sem a standard? É no marca standard Mais marca Volkswagen Então ótimo Então a bronzinha de Biela é standard Isso Porém as bronzinhas de Macau Tá bem esquisita aqui Dá uma olhada Parece que elas estão com sarampo Vocês não acham? Bom Vamos lá Eu vou falar da minha teoria Com certeza vai ter algum fabricante aí Que vai meter o pau Falar Você não deveria falar isso Porque você está falando Você está falando que você não sabe Então você não poderia Você está ofendendo o meu produto Você está ofendendo Você está queimando minhas vendas Ó Pensem o que vocês quiserem pensar Porque o canal é meu Então eu falo que eu tenho vontade Certo? Então beleza Vamos lá Na minha cabeça Nada tira da minha cabeça Que esse motor tomou um flush O que é um flush? Algum produto que alguém joga dentro Para ele poder É... Limpar Limpar Mas já não E por que as paredes estão pretas? Porque as paredes só ficam paradas O óleo só escorre por ela Mais nada Aí o virabrequim Bom O virabrequim era para estar preto também Tá? Porém como ele está em movimento Ele está se chocando com o produto o tempo todo Então ele se choca com o produto O comando se choca com o produto A biela se choca com o produto Então aí quando existe o atrito O impacto Então ele simplesmente vai limpar Beleza? Beleza Tirando isso Não é a toa que a lateral do vinho aqui Tá bem suja E a interna do pistão tá limpinho Ó Então Como se o jet cooler também tivesse ajudado A fazer levas aqui Levando isso em consideração Esse flush que foi jogado no motor Ele começou a trabalhar Começou a funcionar E aí ele soltou algumas partículas E essas partículas vieram parar no mancal Tudo aqueles pontinhos que você está vendo ali pra mim É tudo partícula de algum tipo de sujeira De encrustamento do motor Que veio parar aqui E aí infelizmente Isso aí veio dar uma baixa no vinho aqui Pode ter saturado o fit de óleo muito rápido E aí veio um problema pra cá Perdemos a medida standard do vinho aqui Por causa desse colo aqui Infelizmente Vai ter que ser retificado Vai ter que ser retificado o virabrequim Ah Gerão Mas pô O cara mandou o motor pra uma retífica Então tem que ser retificado Exatamente Esse seria o primeiro pensamento meu Mas num motor como esse aqui Eu vou ser franco pra vocês Eu preferia mil vezes Que ele tivesse standard E eu falo assim ó Sucesso Não vamos nem colocar a mão no virabrequim Vamos manter ele todo standard Porque a saúde desses motores é enorme E uma saúde standard aqui pra mim é muito melhor Então não tem o que discutir Eu já tive um cliente uma vez Que eu entreguei um virabrequim Um motor de fire pra ele E eu falei meu O virabrequim é zero Não precisa retificar E eu ouvi do cliente De uma oficina mecânica Eu mandei um motor pra uma retífica Ou eu mandei um motor pra uma boqueta Hã? Que? É lógico Se eu tô mandando um motor pra retificar É pra retificar tudo Mas cara O virabre é zero amigão Ele respondeu pra mim Isso não é problema meu O problema meu vai ser Se o cliente abrir esse motor Daqui a alguns anos E falar assim Eu paguei pra retificar E o cara não retificou Então Nossa Hoje eu teria Hoje Eu teria tanto argumento Pra brigar com esse cara Não Eu tinha também na época filho Eu tinha na época Mas sabe quando você olha assim E fala assim Ah meu Vai valer a pena Me indispor com essa pessoa Ó Retifica o virabrequim dele aí Cobra dele Faz ele pagar O serviço da retícula lá E entrega pra ele Pronto Acabou Já era Não tem o que discutir Aqui já é diferente Aqui eu preferia Que o virabrequim Fosse mantido Na medida Standard original de fábrica Mas não vai ser o caso Cilindro Cilindro não tem jeito Cilindro de VR6 Galera Carinha ajuda aí filho Aí Aí pronto Cilindro não tem acordo Ô Nelly Fecha um súbito plano em 81 Cilindro Cilindro Isso que a gente fez A gente sabe que o diâmetro original É 81 milímetros E até 84 e 80 Tem parede pro bloco Né É Exatamente É Tem vídeo no canal? Lógico Clica aqui Você vai ver o Harvard Aqui dentro da retífica nossa Aqui Pra quem não conhece o Harvard Também Especialista em Volkswagen Exatamente Pensando num cara Que tem Todos os números De Como é que chama? De De peça na cabeça Ele tem de bar Muito Mas muito mesmo De Volkswagen É Bom Cilindro Chegando aí o súbito agora Vou passar aqui rapidão Nelly já tá vindo com ele Só pra gente ter uma noção Ó Tem 13 de folga É Não rola O pistão já deve tá com mais uns 5 6 Até 7 É Se descer lá pra baixo Aí dá bom Né Aí dá 3 centésios de folga Exatamente Vamos pegar outro aqui Ó Esse tem 15 e meio Quase 16 de folga Tá vendo? Então não tem acordo Isso aqui Infelizmente Quer dizer Cilindro já era fatal Eu já esperava Fiquei triste do virabrequim Juro pra vocês O virabrequim é uma pena mesmo Porque É Um vira standard desses aí É É bom demais Montar Vira Motor com vira Bequim standard Bom O cabeçote tá ali Mas o cabeçote na maioria das vezes É sem novidades Então a gente vai Tira os comandos também Os comandos que estão aqui Também não tem nenhum detalhe no comando É Esses comandos é difícil É Esses comandos é Só sai Isso aqui Alguém mexeu aqui já nessa porta Tá até querendo espanar E apertaram demais Mas Eu não sei se eu vou apertar Muito apertado Muito apertado Não, nem tanto Mas isso aí tá muito apertado mesmo Ó As bronzinhas de Macau Aqui também novamente Dá uma olhada Que judiação Se não fosse esse monte de pontinho aqui Ó A bronzinha poderia ser assim Pô, já não dá Vai reaproveitar? Dá Daria até pra reaproveitar Mas com esses pontinhos aí Infelizmente São sujeiras que vêm Aí lá entra no virabrequim O virabrequim começa a espremer Como se fosse passar num cilindro de massa Cilindro de pão Ele começa a esmagar tudo E vai jogando tudo Dois bronzinhas Vão Vai grudando Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de VR6 Eu acho que vai ter usinagem dele no canal Usinagem e montagem Se você gostou Clica aqui Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações Deixa aquele like monstro Assista o seu último vídeo aqui Se gostou Manda pros amigos Se não gostou Manda pros inimigos Valeu Tchau